Shadows play the trick on my eyes Creatures in my bedroom at night Lately I've... Olá pessoal, vamos para o mesmo vídeo de Minecraft E o vídeo de hoje é de Luke Block Eu percebi que eu acho que vocês gostam bastante do vídeo de Luke Block E eu também acho muito interessante Pessoal então, eu vou fazer a hashtag 3 de Luke Block Eu vou deixar aqui na descrição os vídeos de Luke Block que eu já fiz aqui no canal Se vocês ainda não virem, por favor vejam Está muito legal E eu faço a maioria dos vídeos de Luke Block com o meu irmão Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo Se você ficar de paraquedas, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum dos vídeos E deixe o like para apoiar o canal Vamos para o vídeo Na sala eu vou revelar o tema do vídeo de hoje O tema do vídeo de hoje é Luke... Meu irmão chegou no mundo agora, nossa Luke Block Astral Que eu acho que eu nunca tinha feito aqui no canal Mas eu tinha feito uma live lá no Omelete Amanhã eu também terei a live na Omelete Eu já visei aqui no canal no vídeo anterior E aí pessoal, é o Luke Block Astral Com o Jovem Titãs Eu não sei ainda muito bem como iria ficar Meu irmão que teve essa ideia E aí tipo, eu aproveito bem Então daqui a pouco Pessoal, como eu disse no início do vídeo Nós iremos fazer o meu irmão Ele já está desconturindo E eu vou fazer uma ilha Luke Block Tá pessoal E eu vou explicar como fazer o Luke Block Astral Muitos precisam de um Craft Table Eles precisam de um Craft Table Pepita de ouro Então você tem que dividir Eu vou colocar aqui Eu vou tentar colocar aqui no vídeo Isso Explicando melhor Mostrando E os itens que precisa pra fazer Vamos passar o necessário Pra fazer o Luke Block Astral Primeiro fazer o Luke Block Normal O mais conhecido, né? O Luke Block Normal Então vocês precisam de um Liberador Vocês precisam dividir o ouro É só arrastar assim com o dedo E vai dividir Aí você coloca aqui na Craft Table E é construído o Luke Block Normal Agora eu vou mostrar Passo a passo como se faz o Luke Block Astral Que é o tema do vídeo de hoje Mão pessoal É assim que vocês vão conseguir criar o Luke Block Astral Vou explicar agora Vocês pegam a Obesidiana Pega a Pepita de ouro E vai arrastar com o dedo E aí você vai dividir E é preciso dividir tanto a Obesidiana Quanto a Pepita de ouro A mesma coisa é necessária Para a criação do Luke Block Normal Que vai criar o Luke Block Astral Assim E também colocar o Luke Block Astral No meio da Craft Table Para criar o Luke Block Astral Então eu vou pegar aqui o meu Luke Block Astral E vamos começar a ilha de Luke Block Bom pessoal Vamos começar a quebrar os Luke Block Astral Nesse vídeo Meu irmão e eu Vamos dividir a mesma ilha Então vamos ver o que irá acontecer Vamos lá Olha o trabalho Galinha te mata? Nossa O que é que você é pensando com os galinhos? Eu vou debaixo de usar só porque não dá isso daqui Não iria dar certo Você tem um tridente? Eu ganhei um tridente Não vou usar agora não Que pode servir até depois Até para me proteger de algum monstro que eu não sei né O meu está travado Ele não bate Eu joguei a Bruce Coitada Estou assistindo mal Bom pessoal Vamos lá Teve um acontecimento Um evento que eu mostrei com a bruxa Mas está tudo bem agora O que está acontecendo com a aranha? Ela está usando a teia dela? Não Porque está travado mesmo Tem cocumelador Cuidado com ele Ele está pegando de lixo Lixo? Como assim? Não tem coisa que não é Se eu vir De dublita Ai eu tenho No gordo Não é bem no gordo Até aqui Tudo diferente O que você está travado? E não vai explodir Vamos precisar Meu irmão caiu da ilha E as coisas atrás Estão brilhando aqui Diferente né E eu precisando fazer igual forma de bater nele, gente Pronto, sabe? Eu nem entendi, fiz assim, né? Nossa, aqui tem uns cogumelos azuis, vai ficar bem longe deles O que você fez, irmão? Foi o K-Block Tem um monte de salão, acaba com a ilha, né? E aí a culpa é lá minha? É sim, a gente quebrou o K-Block agora, cadê na carinha? Ele sumiu É, foi substituída por uma parte de meu vila, tipo assim E você tá feliz? Não, claro que não Pessoal, vamos resolver isso, então eu vou tentar, daqui a pouco Não, pessoal, vamos utilizar esses meus K-Blocks que estão aqui A gente perdeu a maioria dos K-Blocks A gente perdeu a maioria dos K-Blocks A gente perdeu a maioria dos K-Blocks Não sei Eu caí de um da arte É que eu fico Aí Aqui tem um óbvio É morte E morte Na certa Eu vou deixar essa bruxa aqui quieta Ela não tá fazendo nada Vou usar uns aqui Pra mais um que bloquear Agora Deu o Astral Bob Que eu acho que é um zumbi Robin É um zumbi Robin Eu tô muito travado A minha flecha tá paralisada Minha flecha tá paralisada Eu tô travado Eu tô travado Eu não sei Eu caí da ilha Eu caí da ilha Eu não sei o que chega a carinha Eu tô travado Eu tô travado Eu tô travado aqui Eu tô caindo a carinha aqui Nossa não Que coisa hein Eu tô travado Muita uma ducha aqui A lupa do Robin Ele tá lentamente Nao Aconteceu mais uma costura de cena aqui Eu não acredito Eu não acredito Mita, meteu outra porta Você não tá morrendo não. Me tem outras portas, por favor. Me tem outras portas, por favor. Por favor. Por favor. Obrigada. Eu vou jogar coisas... Nem todos os lookblocks estão perdidos. Somente... O lookblock, né? O que que você fez? Não, eu somente abriu os lookblocks. Você acabou com tudo, né? Pronto. Agora o culpa é minha. Você não vai muito bem com o lookblock atrás. Agora vem pra cá. Não sou eu, foi o lookblocks. E o resultado deles. E o hip. O que que você fez? Vou precisar abrir mais um lookblocks. Obrigada. Eu tava dentro de alguma coisa. Para acordar. Esse aqui são coelhos irritados. Eu acho que eles não estão tão irritados, não. Deixa eles em paz. Eles são coelhos assassinos. É? Uhum. Eu já ganhando. Bom pessoal. Esse foi o vídeo. Não. Não. É só o outro não. É só o outro não. Deixa que eu tenha conseguido. É muito ruim. 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 ai por favor obrigada vamos para mais um ciborgue ai pessoal é que aqui também está com o lado do meu irmão jogou titãs eu posso ver aqui veja o Robin zumbi também jogou ciborgue e esse celular que não está mais aqui porque o meu irmão dá conta mas aqui no bloco meus blocos são como se fosse um porto único para a gente então três portos por favor eu estou filmando eu não quero usar o meu irmão eu estou filmando eu não quero usar o meu irmão o que eu vou fazer? sim deixe necessário deixa eu colocar aqui no bloco que eu não vou usar eu estou filmando o meu irmão eu estou filmando o meu irmão ai eu ganhei um eu ganhei um eu ganhei um capuz da Ravina eu não sei como você saiu daqui eu nem sei como você saiu daqui ele está eu não estou com nada aqui 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 é um vaca vermelho eu nunca mais tinha visto uma vaca vermelha olha um rosto de vermelho aqui pessoal é um look bloco astral vocês devem saber qual é o mesmo conceito um look bloco astral né olha o universo olha o diamante ae o 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 Eu tenho madeira. Eu também tenho escala de carvalho. Eu mandei um pouco madeira Um pouco muito madeira Nas beijões Acabou muito do bloco Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se vocês estão gostando dos vídeos E trazer mais vídeos como este Por favor, deixe sugestão de vídeos aqui nos comentários E bye Até o próximo vídeo